E aí, pessoas, tudo bem? Sim, eu sumi, muita coisa mudou, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou explicar pra vocês num vídeo separado, hoje eu vim falar e reagir a uma coisa mais importante no momento, que a Taylor Swift ontem tava no GMA Good Morning America, e ela divulgou, na verdade hoje de manhã, né? Ela divulgou que vai sair um short film, um pequeno filme, um filme curtinho, de All to Well, versão 10 minutos. E, tipo assim, eu tô o dia inteiro fora de casa e eu não ouvi ainda, tá todo mundo falando, eu não entrei nas redes sociais, não entrei no meu grupo do WhatsApp, eu não vi nada sobre isso. E eu só, tipo, surtei, e eu nem queria ter visto o que ela tinha anunciado, acabou que eu vi pela notificação do celular, porque eu recebo a notificação do YouTube dela e ela lançou, né, tava escrito ali, short film All to Well. E eu, hum, legal, né, agora estragou um pouco a surpresa. Porém, agora eu vou reagir aqui com vocês, então... Que loucura, mano, bora. Eu tô muito, muito nervosa. Sorry, thank you, Dylan O'Brien. We've been directed by Taylor Swift. Que? Não, mentira. Mentira que foi só isso, mano. Que? 30 segundos vamos ver o que o Twitter tá falando bom, basicamente nada, né só o que sabemos é que a Sadie Sink que é aquela ruivinha de Stranger Things vai estrelar e o Dylan O'Brien que é o aquele personagem principal de Teen Wolf e Maze Runner então, mano, que? quem tá naquele carro? o que que tá acontecendo? vai ser um filme? vai ser um curta? vai ser o que é ela falou tudo mas não mostrou nada então, basicamente, o que nos resta é esperar semana que vem, faltar uma semana e, pelo que eu vi aqui temos uma agenda bem cheia bem lotadinha pra Taylor ela vai ter dia 11 no Jimmy Fallon e no Seth Meyers dia 12 ela vai lançar o Red TV dia 12 também o clipe, o filme curta de All Too Well dia 13 ela vai estar no SNL dia 20 ela vai estar no Rock and Roll Hall na HBO dia 21 ela vai estar no EMAs dia 23 ela vai ter as indicações do Grammys e dia 24 vai ter divulgação dos ganhadores do Arias que eu não sei falar mas é isso, mano teremos uma movimentação bem boa da Taylor em novembro agora graças a Deus, né? ela ficou, tipo desde que ela divulgou que ia lançar o Red Taylor's Version tipo, ela não falou nada só lançou o merch e vendeu o CD e o LP e fita cassete então, tipo, finalmente né? ela tá mostrando as caras e tá aparecendo aí e vai é saída no GMA também eu sabia que ela ia lançar alguma coisa diferente não queria que ela tivesse só divulgado o lead single que nem ela fez em Fearless que bom que ela vai lançar uma coisa diferente e mano, short film de All Too Well é tudo o que a gente pediu versão de 10 minutos mano, sério se preparem pra uma Mariana em prantos aqui como vocês já sabem, né? tá de costume nada novo só o cabelo só o cabelo que tá novo mas isso eu falo em outro vídeo, né gente? adorei voltar aqui tem muita coisa pra contar pra vocês espero que eu consiga me organizar pra conseguir postar mais vídeos aqui vocês sabem que eu adoro vir pra cá falar de Taylor Swift é o que eu faço de melhor nesse canal e espero que vocês gostem espero que vocês venham aqui comentar interagir comigo como eu ando falando eu tô mais na Twitch então quem quiser assistir minhas lives meu programa fixo é segunda, quarta e sexta às 18 e sábado às 14 porém eu tô lá outros horários outros dias também jogando fazendo umas coisas diferentes cantando também então certifique a gente me seguir lá tem Twitter, Instagram coisa básica TikTok também tudo tá aqui na descrição do vídeo tá bom? beijinhos é obrigada por tudo parece que eu tô fazendo live agora gente é muito diferente mas é isso a gente se vê no próximo vídeo até breve também queri tchau 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 Obrigado.